Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou gravar um Dye na Cozinha, vai ser um vlog bem legal, tá gente? Hoje é domingo, vou preparar aquele almoço caprichado, vou fazer hoje xerém com galinha caipira e eu vou gravar tudo pra vocês porque eu sei que vocês amam, né, de ver vídeos eu cozinhando Então pra você que é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? Já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderam o meu vídeo, deixa aquele like topado Comenta que a gente ama responder vocês e claro, nos acompanha nas redes sociais, estamos presentes no Instagram e no TikTok Meus amores, vamos lá, vamos iniciar o preparo do almoço Hoje eu vou fazer uma galinha guisada que faz tempo que eu não faço aqui junto com vocês Vou colocar um pouquinho de óleo pra dar uma esquentada aqui na panela Vou vir acrescentando a cebola Agora vou vir acrescentando o alho Estou usando, gente, três dentinhos de alho, porém é o alhozinho pequenininho, sabe? Ele não é grandinho, não Mas vou deixar dar uma refogada aqui junto com a cebola Vou vir agora acrescentando o frango Vou acrescentar, gente, um tablet de caldo pinó Porém eu já capiei, tá vendo? Pra ficar mais fácil de desmanchar meus frangos Aí vou vir também acrescentando o tempero pra dar o cheiro Gente, eu amo, não vivo sempre, sempre comprando Principalmente o caseiro, sabe? Eu não compro aqueles de supermercado, não Eu compro quando eu não tenho tempo de ir pra feira livre Quando eu vou pra feira livre eu sempre compro Porque o cheiro do caseiro, gente, é outra coisa É muito top, gosto bastante Coloral, né, pra dar a cor Não pode faltar, não gosto, gente, de carne branca Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim Gosto da carne bem vermelhinha, sabe? Vou colocar mais um pouquinho de coloral Diminui um pouquinho aqui o fogo E agora vou mexer Vou acrescentar uma colherzinha de sal Mas só vou colocar esse tiquinho aqui, gente Por quê? Eu coloquei caldo quinol, né? E ele foi só usar com o sal Aí vou acrescentar também coentro Que não pode faltar Cebolinha verde Vou dar uma mexidinha O cheirinho que vocês pudessem sentir o cheiro desse frango Dessa galinha, né, minha gente? Não sei nem como que chama Porque eu comprei, então não sei se foi um frango Se foi uma galinha Eu comprei uma galinha inteira, né? Eu não, no caso o Mozão Mozão foi que foi na... No abatedor, acho que é assim que se chama, né? E foi comprar Aí eu trouxe uma galinha inteira Porém eu só coloquei a metade Porque é só eu e ele Então não tem necessidade de cozinhar uma galinha inteira Aí eu cozinho o resto da manhã, sabe? Aí vou colocar, ó, cenoura Bastante Porque o João Miguel eu amo, né, gente? Então eu coloco bastante E bastante também o quê? Batata O João Miguel também é amigo Aí, ó Acho que essa panela foi pequenininha, viu? Pra essa quantidade Misericórdia de Deus do céu Espero que não vaze Mas é isso Deixa eu acrescentar também, gente, ó Extrato de tomate Que eu amo Coloquei um inteiro, tá? Ó Vale dar água na boca Vou mexer aqui com bastante cuidado Pra não transbordar Aí eu vou deixar pegar uma fervurinha Pra depois eu acrescentar água, sabe? Pronto Já se passaram alguns minutinhos Já pegou fervura Aí agora eu vou acrescentar água quente, ó Olha só que delícia Aí agora eu vou deixar pegar a fervura E ficar num ponto, né? E pra acompanhar, gente A nossa galinha Troquei, ó Coloquei ali Porque aqui fica melhor Pra mim gravar pra vocês Eu vou fazer o quê? Xerém Minha gente Vocês sabem que eu amo Faz tanto tempo, minha gente Que eu não como xerém E daí O que é o xerém? Gente É o milho triturado, tá? Não tem erro É só comprar o milho e triturar Muita gente sempre me pergunta Se é cuscuz E não, tá, gente? É o milho mesmo, tá? Não é cuscuz, não Deixa eu colocar aqui, né? Porque não pode deixar Nenhum quequinha na panela Minha gente tem que Vim tudo pro fogo, né? Eu amo, gente Pense numa coisa que eu amo É cuscuz e xerém, tá? O nordestino raiz mesmo sabe Que é uma delícia E tem gente que pergunta Se tem como fazer doce E tem sim, tá? Gente, como fazer doce Aí, ó Eu vou colocar uma colherzinha de sal Vou mexer bem aqui, ó E já vou vir, gente Acrescentando a água Não tem erro, minha gente É só eu botar o milho Triturado, né? Antes eu lavei Por isso que Ele tá molhadinho Coloquei o sal E acrescenta a água Daí, como é que eu sei O ponto do xerém? Quando você vê Que você botar na boca Que ele tá molinho Pronto, é a hora de comer, tá? Porém, você tem que deixar A água secar Quando a água secar Tá pronto o xerém Aí é só servir E comer Gente, eu amo Isso daqui é vida E sim, tem como você Fazer ele doce, tá? Eu gosto de fazer ele assim No sal Porque eu gosto de colocar O molho da galinha por cima Gente, fica uma delícia Chega, eu tô salivando É isso, gente Enquanto o xerém tá aqui no fogo Eu vou aproveitar e lavar ali a pia Que tá lotada de louça Já vou pilotar a pia, né? Lavar Pra em seguida a gente almoçar Música Tchau. 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 Gente, olha só, eu lavei as louças, agora eu vou fazer uma saladinha pra gente almoçar, né, com o cherém. Vou cortar em rodelinhas assim, ó, fininhas, né, vou tentar, porque toda vez eu digo que é fininha e quando vou ver tá as rodelinhas bem grossas, ó. Aqui já deu errado. Quem gosta de tomate, minha gente, é minha princesa, minha pituca, ela ama. Ela gosta tanto de tomate, ela chega a ficar ao redor, ela já tá por aqui, por trás, querendo tomatinha. Acho que ela sente, né, o cheiro, sei lá. Agora eu vou cortar a cebola. Cebola eu gosto de cortar assim, ó, em tirinhas. Eu vou cortar a cebola. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa eu mostrar pra vocês Gente, lavei, ó Pilotei essa pia aqui de louça Tinha muita louça, como vocês podem ver Mas tá limpinho Aí não coube ali, ó Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Depois de secar eu já guardo dentro do armário É, mozão preparou um suquinho pra gente Suquinho de acerola O frango já tá pronto Botei só pra ficar bem quente Que eu amo o xerém quente Então vou desligar, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que tá, gente Olha só, gente Daí porque você colocou bastante água Porque eu gosto de xerém com molho, tá, gente? Então eu coloco bastante água As verdurinhas cheiras tão bem molinhas Se derretendo de tão molinha que ficou Fiz uma saladinha Como vocês podem ver Só tomate e cebola É, eu não costumo comprar alface, gente Porque só quem come alface aqui em casa Sou eu, mozão, não gosta Então se perde Porque eu pego alface, né Quando a gente compra A gente tem que comer rápido Porque senão se perde Então, pra evitar, né Se perder, eu não comprei Nunca comprei, raramente Mas sempre que eu vou em um restaurantezinho Eu boto Porque mozão não gosta Não sei por quê Aí aqui, ó, xerémzinho Gente, que delícia Bem amarelinho Eu amo Vou até desligar aqui Porque já tá no ponto E é isso, gente Agora vou servir aqui pra gente almoçar Porque eu já tô com fome Chegou a melhor hora de queir Chegou o buchinho E, gente, muita gente sempre pergunta, né Daí qual o segredo Porque você come, come, come E não engorda Gente, é calibre Eu acho que é calibre, né, amor? É E também a gente não come muita besteira A gente come bastante Mas é comida de panela Então a gente não come muita besteira Eu acho que é isso também Ó, deixa eu colocar aqui Lembrei, sabe de quem aqui, amor, agora? De quem? De minha mãe e sua mãe As duas amam Isso As duas amam, minha gente Acho que eu tô salivando, ó Agora cheira, hein, meu povo? Só presta assim, com a galinha guisada É Mas o pessoal sempre pergunta, né, amor? Se dá pra fazer doce E dá sim Porém a gente prefere salgado Porque a gente bota com acompanhamento de galinha, né? É Doce não fica bom Aí, ó O que eu faço aqui Coloco bastante molho Mas bastante mesmo Aí venho aqui, ó Colocando Verdurinha Meu Deus Será que eu vou conseguir botar aqui? Se eu não conseguir, gente Depois eu mostro pra vocês, viu? Porque eu tô quase caindo aqui Ó Deixa eu botar uma galinha aqui Quer mais outro pedaço de carne, amor? Quer, né? Tá bom, já Mais outro, meu amor Olha Deixa eu ver se eu consigo pegar a batata, amor Porque as batatas Quase que se desmancha, viu? Hum Que delícia Primeiro prato pronto Agora você lê o outro Já comecei, nega raça? Tá querendo o quê? Eu sei o que tu queres Tomate, é? Tá bom Tu queres tomate? Toma Ó, ó, ó O espírito tá bom? Vamos Bom E olha só, minha gente Quem acordou? Quem foi que acordou? Diga, foi eu, pessoal Tô aqui, ó Brincando com minha princesa Né, João? Eu chamei e convidei ele Pra vir comer um doce E foi, foi Vai comer um doce de goiabinha, amor? Rico Hum Cadê, papai? Gostoso, neném Não tá nem saindo da colé? Ô, sente, João Agora vai, agora vai Tem que saber puxar Isso, meu Agora vai, agora vai Vai, João Tá grudada, amor Na colé Seu Miguel só tem dois dentinhos Pra puxar Agora vai O doce cai e o bicho não come Vira com a mãozinha E bota na boquinha dele Meu Comeu o docinho de goiaba Não foi, pequeno, lindo? Diga, oi, pessoal Tudo bem? Cês tão bem, pessoal? Cês tão bem? Como é que cês tão? Vem cá, João Miguel Vem Ó, ele olhando pra pituquinha Minha gente, ó Ele gosta dela, viu? É agarrado Fica pegando nas orelhas dela, né, amor? E no rabo dela Aí a gente fica observando Pra pituquinha não querer morder, né, minha gente? Porque ele tá pegando no rabo dela E puxando Que é mais doce Que é mais doce Diga tudo bem Olha, João Miguel Olha quem tá aqui Olha Hein? Hum? Quem é essa? Ele de olho no doce, minha gente Mas é besta, né, amor? É besta E besta, ele não tem é nada Gente, amo tanto, princesa E eu tudo bem, pessoal? Cês tão bem? Cês tavam com saudade de mim? Cês perguntam muito por mim? Cês tão bem? Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau